Vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou do sambista, tem o seu maior tesouro, tesouro, vou sambar, segura a gente, e lá vem a guerra de ouro. Vambora, 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 vambora! Alô, Pompeia! Tá todo mundo aí? Ah, moleque! Agora que é de ouro! É hora do show! Vamos lá, gente! Toma o bicho! Alô, comunidade! Canta, 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 que é de ouro! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Epa, babá! Vai ter xerê até o dia clarear Nesse apoxé aqui é de ouro, lava a alma Nas águas de Oxalá Vai ter xerê até o dia clarear Nesse apoxé aqui é de ouro, lava a alma Nas águas de Oxalá Vai ter fonte, vai ter xerê até o dia clarear O mundo se modificou Clemente faz auxílio de Deus Camarão sete a hoje Levando o canto de axé, axé Cabeça, perna, na fé Meu pai nos deu proteção na escritão A tua luz, a luz Horizonte veste branco para amenizar a dor Lá vai me engano que sofreu o criador O criador na gira do ilê O toque, bola, vei Oxalupam, babá Oxalupam, babá Oxalupam, é luta e guerra Arte, espalho, fogo, chuva que mora a terra Aurei, aurei, aurei Ao dono do saber Derrame seu amor Glorioso protetor Aurei, aurei do nino O respeito há de ter Quem semeia intolerância Perde a paz no coração Senhor Em tua honra do luto Seu paixamento Usado a bato e contém o silêncio No sopro da vida O meu desespero Sujeada, beça o amor A força nunca vamos orar em paz Na gratidão de cada filho Com fé ao pé de paz Epababá, seu epababá Vai ter xerê até o dia clarear Nesse abocheia de ouro Lava-alma Nas águas de Oxalá Epababá, seu epababá Vai ter xerê até o dia clarear Nesse abocheia de ouro Lava-alma Nas águas de Oxalá Parqueu forte O pai chorou e a terra tremeu O mundo se modifica Alô, presidente de Jinei Venha em paz aos filhos Vamos em busca do nosso fim de campeonato Levando um canto de axé, axé A cabeça brinda na fé Meu pai nos dê proteção Nós cuidarão A tua luta Alô, chefe de jama Alô, bonita Parabéns, alô Lavar o engano Que sofreu o criador Ai, nossos cartazes de mestre Criador Na gira do inê O toque balabê Oxaluã Babá Oxaluã É luta e guerra Aqui para o fogo Chuva que mora em terra Na gira do inê O toque balabê Oxaluã Babá Oxaluã Oxaluã É luta e guerra Aqui para o fogo Chuva que mora em terra Aurea, aurea, aurea Ao dono do saber Regrave o seu amor Glorioso protetor E ao dedo O respeito há de ter Em cimento herança Pede a paz do coração Meu Senhor Senhor Em tua honra Tudo se faz lento Os atabaques Rompem o silêncio No sopro da vida O meu desperta Luz que atravessa Luz que atravessa o ouro Quatro Cada da roça Aurea, aurea, aurea A grande dão De cada filho teu Compéia pede e paz E bababá Chiu e bababá Vai ter girei até o dia clarear Nesse afoxé Aqui é de ouro Laval Nas águas de Oxalá E bababá Chiu e bababá Vai ter girei até o dia clarear Nesse afoxé Aqui é de ouro Laval Nas águas de Oxalá E que a luz te vira nos ilumine Pro caminho da vitória Isso aqui A que o forte chubá chorou E a terra tem o ouro Tem que respeitar